O Marinho é um Marinho atrevido e o prazer de jogar com ele no Náutico, agora ele está aqui, vai ajudar a nós bastante. É um jogador que parte para cima mesmo, é aquilo lá que vocês viram mesmo, não tem medo de encarar, ele chama responsabilidade e vai dar muita alegria para nós. Marinho doido? Marinho, gostei sim, já conhecia o Marinho, o Marinho era lá do Inter, ele jogou com a gente lá no Inter, já conhecia, sabia da velocidade, da capacidade dele, entrou bem chamando o jogo, jogador inteligente, jogador rápido, estreou bem. Esse apelido vai pegar, não sei não, sei o que eu vou chamar de doido. Marinho doido